Aqui você me mata, ai seu sincero, ai, ai seu sincero Felicia, felicia, aqui você me mata, ai seu sincero, ai, ai seu sincero Felicia, 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 fel Nossa, nossa, aqui você me mata Ai, eu te perdo, ai, ai, eu te perdo Felicia, felicia, aqui você me mata Ai, eu te perdo, ai, ai, eu te perdo Felicia, 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 eu te perdo Como eu faço em tu, amor, a gente Tem que fazer um sol eu te perdo Fala ali, me mata a palavra Olha o유, me mata, eu te perdo Ficou meu bem a salvar Nossa, nossa, aqui você me mata Ai, meu sincero, ai, ai, meu sincero Felicia, Felicia, aqui você me mata Ai, meu sincero, ai, ai, meu sincero Nossa, nossa, aqui você me mata Ai, meu sincero, ai, ai, meu sincero Felicia, Felicia, aqui você me mata Ai, meu sincero, ai, ai, meu sincero Felicia, Felicia, Felicia